O que é a batida? Essa é uma defesa... O que é a batida? 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 O time vem para o jogo com a tranquilidade de ter faturado os três pontos na primeira rodada. O técnico falou muito nas entrevistas sobre a necessidade de o time manter a concentração. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein? É o futebol, pra mim é... Vá, chutou! Plantou o balde! Recuperaram a bola e partiram para o ataque! Ele agora mostrou muita coisa... Vem a batida! Mais um chute! ... ... Obrigado. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Ele continua. Saltou e tocou na cabeça. E ele tenta afastar o perigo. Está terminado o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebeu a bola sem marcação. É, não tem o que fazer, né? Matuidi. Matuidi. Meteu pelo alto. A batida. O Dinamo Kiev colocou o sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava tendo morto, então. O que mais é de sair? Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Buscou o companheiro. Mandou a bola. Gol! cloud, low! Goal! Vamos ouvir o attoção. A saga é o pão da bola. Olhando o pão da bola. Quem sabe vai fazer o mesmo, não quero o gol de três jogadas que já sabe. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou. É do braço, o árbitro termina a partida. Uma atuação simplesmente espetacular na equipe. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que você dá pra jogar pelas pontas é uma paulela. Porque você tem um time com habilidade e qualidade pra isso, como é. E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E já não começou... Ih, rapaz, agora complicou pra eles! A batida! O time conseguiu o contra-ataque. Botou pra correr. Ele tava esperto no lance, hein? Apita o árbitro, fim da partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate tá bom demais pros dois títulos. Obrigado a você também, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.